Música Estamos aqui para um programa Cuide do Seu Corpo Este programa tem exatamente como objetivo falar sobre todas as formas que nós podemos, que nós temos ao nosso dispor para cuidar do nosso corpo Não há que deixar nenhuma fruta de lado Sim senhor, a banana tem muita fama É calórica A fruta deve-se comer 5 peças por dia de fruta e vegetais conforme o sistema da pessoa Nós terminamos por aqui este programa e não se esqueça, cuide do seu corpo Música 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 Música